O assunto outra vez foi a lei que regulamenta os serviços dos mototaxistas em Caxias A Câmara já votou e aprovou a regulamentação Trabalhadores ainda não regulamentados querem mais prazo para se adequarem às exigências da lei Eu concordo, o problema é porque tem muitos mototaxistas aí que tem salariado E os que não é salariado, que não pode pintar a moto, não pode ajudar também Aí o problema é isso aí A lei foi motivo de discussão O vereador Fábio Gentil negou estar por trás da manifestação dos mototaxistas não regulamentados Eu fiz questão de dizer ali que o movimento é da classe do mototaxista, que eu não dei nada E esse não é o nosso princípio, que é a atitude pessoal deles O vereador Neto do sindicato deixou claro ser a favor da lei Todos eles votaram a favor Eu votei, não me arrependi, só pela legalidade, por quê? Porque eu não quero uma cidade silênica Os não credenciados vaiaram A presidente da Câmara, Ana Lúcia Ximenez, suspendeu os trabalhos por cinco minutos Os ânimos não se acalmaram A sessão acabou antes da hora Cada vereador já tinha se manifestado no pequeno expediente e estavam se manifestando Só que como os ânimos estavam alterados Nós sabemos que fica difícil se conduzir uma sessão assim Nós estamos aqui para ajudar, não queremos problema nenhum Até porque esta casa está entrando de parceiro Não tem que votar, nós já votamos a lei que regulariza Mas nós não precisamos votar, por exemplo Nós não podemos demandar sobre o decreto do prefeito Mas nós podemos conversar com o prefeito e fazer esta ligação Essa intermediação, como eu pedi para a comissão de transporte fazer Na saída do plenário, houve discussão Os vereadores Luiz Carlos e Jerônimo Cavalcante Por pouco não foram azias de fato A turma do Deixa Disso entrou em ação Agentes da Guarda Municipal e policiais militares Reforçavam a segurança no local